Oi, miga! Tudo bem por aí? Começando um vídeo novo aqui no canal com você. E hoje eu quero falar um pouco, quero bater um papo com você sobre amor próprio e sobre autoestima. Bora lá pro vídeo, então? Quero falar um pouco sobre amor próprio e sobre autoestima com você. Principalmente agora, nesse começo de ano, que a gente começa a pôr na cabeça Preciso emagrecer 20kg com urgência, preciso emagrecer 40kg com urgência Preciso emagrecer rapidamente, como que eu faço pra emagrecer rapidamente? Geralmente é emagrecimento, né? Eu sei que tem outros conflitos Mas eu acho que emagrecimento ele tá aí como um dos top 5, né? Na vida da população brasileira. A gente sempre tá ouvindo muito que a gente precisa emagrecer, que a gente precisa correr atrás do prejuízo Foco, força e fé, né? Foco, força e fé Que chega lá, que emagrece, que senão a gente é relaxado, a gente é isso, a gente é aquilo E quero contextualizar um pouco, trazer algumas experiências minhas sobre autoestima Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em me achar bonita Em ver qualidades em mim Eu sempre fui muito tímida e eu sempre sofri muito por isso E eu posso te dizer que a internet foi um lugar onde a chavinha começou a virar pra mim, sabe? Eu vim de um mundo um pouco sofrido, um pouco cruel comigo Não tive muito sucesso nas minhas tentativas profissionais Eu me sentia muito subjugada, muito desvalorizada E cheguei a sofrer bullying depois de adulta Olha que coisa, né? A gente acha que algumas coisas a gente só passa quando a gente é criança, né? O mundo tá aí pra mostrar pra gente que não Quando a gente menos espera, a gente vai lá e ó Eu sempre fui muito querida na minha casa Na minha família Nunca tive dificuldades com a minha família As minhas dificuldades começaram quando eu fui pro mundo Sabe? Isso sou eu Eu sei que cada um de nós tem suas particularidades Talvez com você tenha sido diferente Talvez a sua história seja diferente Mas o que eu quero te dizer aqui É que assim, a internet me deu esse start E eu comecei a me olhar com mais carinho A me olhar com mais valor A entender melhor o que eu fazia E eu acho que essa palavra entender Eu acho que ela é a chave pra muita coisa Sabe? Nesse processo de amor próprio Talvez até nesse processo de emagrecimento Que você queira também Mas eu acho que antes de buscar emagrecer Esses 20 quilos Esses 40 quilos Você entender quem você é Você entender as suas preferências O que você gosta O que você não gosta É... Entender Qual é o seu dom Qual a sua aptidão Sabe? O que que você faz Que assim, só você faz Que todo mundo te elogia Entendeu? É... E relacionado ao estilo agora Relacionado ao estilo Eu acho que a minha chavinha virou Porque assim Eu sempre me achei gordinha Eu nunca fui uma criança totalmente magra Eu era uma criança magra Mas na minha cabeça eu já era gorda Eu não sei por que isso Né? A gente vive numa sociedade tão doente Que até as crianças se acham gordas, né? Eu lembro que eu comecei a me achar gorda Com 5 anos de idade É cruel isso, né? Se a gente for ver E se a gente for parar pra pensar O que é ser gordo E o que é ser magro, né amiga? Assim São apenas características de um corpo Será que isso tem que ser a chave de tudo? Né? E por muitos anos Isso foi a minha chave Por muitos anos Eu colocava culpa no meu corpo Por alguns fracassos É... E até por desamores Quando eu achava que alguém não gostava de mim Nem tô dizendo amorosamente, viu? Em outros sentidos também Fulano pisava na bola comigo Não sei o que Eu colocava culpa no meu corpo Isso é uma ingratidão tão grande Porque o nosso corpo Miga, nosso corpo permite a gente caminhar Nosso corpo permite a gente comer coisas gostosas Sentir sabor Permite a gente comer coisas que a gente colhe de um pé de fruta E come E se sustenta Olha isso, é incrível Sabe? A gente começa a banalizar um pouco as coisas Os nossos milagres diários Os nossos pequenos milagres Sabe? Mas isso não tem que ser banalizado A gente precisa relembrar A gente precisa lembrar disso Constantemente Sabe? Nosso corpo não é só um peso na balança Eu luto contra isso até hoje Assim, constantemente Eu não vou dizer pra você Que nossa, tô super bem resolvida Uou Mas assim, amiga A minha chavinha em questão de estilo Começou a virar pra mim A minha chavinha do amor próprio Começou a virar pra mim Quando eu ganhei minha filha E eu comecei a pensar assim Poxa, eu engordei 20 quilos Eu realmente engordei 26 quilos na minha gestação Eu saí da minha gestação Obesa De verdade Eu entrei na minha gestação com sobrepeso E eu saí obesa E eu pensei Meu Né? É... Pronto Vai dar tudo errado agora O que eu vou fazer da minha vida Comecei a ficar desesperada E eu já tinha meu blog E eu pensava Meu Deus Eu vou ter que parar de fazer meu conteúdo Porque eu não quero que as meninas me vejam com esse corpo de hoje Eu não quero que elas vejam como eu engordei E aí um dia Mas assim, eu gostava tanto de fazer as fotos Eu tinha tanto amor pela fotografia Eu tinha tanto amor pelo meu blog Por conviver com as pessoas do meu blog Sabe? Por estar ali na internet E aí um dia eu saí com o meu marido A gente foi fazer um passeio legal e tal E ele falou Poxa, vai arrumadinha Quem sabe a gente não faz algumas fotinhos E aí a gente fez essas fotinhos E aí eu olhei pra elas e falei Nossa Que legal Eu só gostei dessas fotos Gostei dessa moça da foto E aí eu comecei a pensar nisso Comecei a pensar sobre me amar mais Comecei a pensar O que eu gostaria de ensinar pra minha filha Será que eu odiar tanto o meu corpo? Será que eu tenho uma relação tão conflituosa com o meu corpo? Na frente da minha filha? Sabe? O que isso causaria nela? Eu comecei a pensar muito nisso E eu não queria deixar esse legado pra ela Então, miga Eu acho que a primeira atitude que eu fiz De coragem Assim, meu primeiro ato de coragem Foi o que? Aceitar que eu tava com esses 26 quilos a mais Sabe? Aceita seu corpo como ele Tá mais magrinho? Tá mais gordinho? Não sei Mas aceita como ele tá hoje Sabe? Sabe? Essa é a sua realidade hoje E tá ok Tá tudo bem Às vezes eu não gosto dessa frase Tá tudo bem Mas nesse caso Que tá tudo bem, sabe? Porque hoje Você não tem como fazer nada Pra mudar isso Você não vai perder esses 20 quilos Hoje Entendeu? Então, aceita ele hoje Que vai doer menos Aceita que dói menos Sabe aquela frase? Aceita que dói menos Então Vamos aceitar isso hoje Porque vai doer menos Quando a gente começa a aceitar Então, vamos lá Recapitulando Primeira Atitude Aceitar o seu estado atual Aceitar a sua vida atual A partir do momento que você aceitou O seu estado atual Segunda atitude Tira do seu guarda-roupa Tudo que não serve Sabe? Aproveita que é ano novo Vida nova Sabe assim? Ai, mano Mas eu usava 42 Mas eu usava 40 Agora eu tô usando 46 Miga Isso é só um número na roupa Sabe? Uma vez uma pessoa muito importante Me disse assim Que o ser humano Ele precisa de dignidade E ele precisa de dignidade também No vestir O corpo gordo Também precisa ser algo digno Entendeu? Então assim O corpo gordo, miga Ele também Pode ser digno De vestir uma roupa legal De vestir uma roupa que não aperte De vestir uma roupa que caiba ele Porque muitas vezes A gente fica tentando Colocar roupas Que nem cabem mais na gente Então assim Tira isso do seu guarda-roupa Não te faz bem Não te faz bem Ficar todo dia provando Vendo se agora tá entrando Não te faz bem Terceira atitude Para de seguir A Barbie Para de seguir Na rede social A Barbie não Que eu gosto dela Vai Eu tenho uma filha pequena Gente Ela ama a Barbie Eu amo assistir o desenho da Barbie Porque ela Vou te dar outro exemplo Para de seguir a Ana Hickman, amiga Porque assim Você fica lá Seguindo a Ana Hickman Você fica lá Seguindo 15, 20 mulheres Estilo Ana Hickman Que assim Não te acrescentam em nada Só fazem você duvidar Da sua beleza Só fazem você duvidar Da sua autoestima Do seu amor próprio Então assim Para de seguir esse povo Faz a limpa Nas redes sociais Vamos começar do zero Beleza? Começou do zero Qual vai ser o seu zero, amiga? Procurar belezas parecidas com as suas Tá mais gordinha? Vai seguir meninas Que tão mais gordinhas também Ah, mas eu não tô gordinha, mano Eu só tenho o quadril mais largo E tenho, sabe Em cima eu sou mais magra Mas tem um quadril muito largo Miga Vamos seguir meninas assim Vamos procurar meninas assim Que postem seus lookinhos Que postem seu dia a dia Os blogs estão aí pra isso Quando eu digo blog Eu digo assim As instagramers Os youtubers, entendeu? Assim As pessoas estão aí pra isso Pra inspirar a gente positivamente Então bora lá buscar Belezas diferendinhas Vou parar aqui esse vídeo Então dois segundinhos Pra te falar o que Não esquece de deixar seu like nesse vídeo Me ajuda pra caramba Se você puder Encaminha ele pra uma amiga Que você acha que vai gostar Vou ficar bem feliz Quero muito contar com o seu apoio Pro meu canal crescer esse ano Bora juntas? Não basta seguir essas meninas Mas enxergue belezas diferentes Enxergue a beleza nelas Enxergue também a beleza em você Entendeu? Enxergue a beleza nelas E se pergunte Se ela tem o mesmo cabelo Que o meu Por que que o meu Eu acho feio E o dela Eu acho bonito Se ela tem um corpo Tão parecido com o meu Por que que o corpo dela Eu acho ok Eu acho tudo bem Às vezes você não acha bonito Porque o seu padrão de bonito É o padrão da Barbie A gente vai trabalhar Isso em outro vídeo Mas assim Se você olha o estilo dela Se você fala Nossa menina estilosa Eu gosto dessa menina Eu nem reparo Às vezes que ela é tão gordinha Então assim Se você gosta Se você admira ela Por que que com você é diferente? Acho que o quarto passo é esse Assuma pra você mesma Que existem belezas diferentes Que o corpo gordo Também pode ser belo E eu acho que a quinta dica Que eu posso trazer aqui pra você Sobre amor próprio É E a quinta dica Que eu posso trazer aqui pra você Sobre amor próprio É Viva Vá viver Sabe? Vai viver Vai fazer coisas que você goste Não se prive das coisas que você gosta Se você quer emagrecer Emagreça Mas emagreça com saúde Procura um nutricionista Procura um endocrinologista Pra te ajudar nessa missão Procura um educador físico Procura um terapeuta Procura um psicólogo Inclusive sou psicóloga Pode me seguir lá No meu Instagram de psicologia também Mano Lima Psico Vou deixar ele anotadinho aqui pra você Mas sabe? Cuide da sua saúde mental Porque assim Se hoje você não se aceita 20 quilos mais gorda 40 quilos mais gorda O que te faz pensar Que emagrecer Vai mudar esse seu pensamento Não Isso assim Tá além Sabe amiga? Geralmente quando você emagrece Às vezes O amor próprio Ele vem assim De forma superficial A gente acha que o emagrecimento Vai resolver todos os nossos problemas E aí a gente emagrece E fala E aí? Entendeu? Talvez você colocar lá Nas redes sociais Até vai aumentar um pouquinho O seu ego Até vai assim Nossa né Mas não Assim Respeita a sua história Sabe? Respeita quem você é hoje Respeita quem você foi antes E quando chegar no futuro Respeite a menina que você era hoje também Sabe? A dica é essa Procura ajuda Mas viva também Durante esse processo Porque assim Se hoje você acha que tá gorda Você não vai emagrecer os 20 quilos hoje Então enquanto você tá nessa busca Nesse processo Aprenda Não sei A ter seus hobbies A cuidar dos seus filhos com amor Eu acho que Sabe essas blogueiras fitness Que ficam postando antes e depois? Eu acho que O amor próprio que elas encontram Nem é tanto no tal emagrecimento Que elas pregam É mais no olhar delas Que mudou sobre si mesmo Porque elas começam a achar A se achar capaz Elas começam a se fotografar todo dia Elas começam a se maquiar sempre Elas começam a investir em roupas Que valorizem o estilo delas Então eu acho que esse É o grande diferencial Talvez nem seja tanto O peso que elas perderam Mas talvez seja mais Essa questão do olhar O olhar sobre si mesmo A valorização de si mesma Entendeu? Miga, espero que você tenha gostado Desse bate-papo Espero que tenha feito sentido pra você Tá bom? Me conta aqui nos comentários Se você quer mais algum tema O que você quer me falar Vamos bater papo Porque esse intuito do vídeo É um bate-papo Não é só um monólogo Eu não só falo com você Tá bom? E me conta aqui Se você querer outro vídeo Enfim Tô aqui Tô aberta pra você Não esquece de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau